Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma comparação entre paleta de sombra. Eu fiz um olho com a paleta da Ludurana, que custa R$40,00 mais ou menos, R$40,00 e o outro lado, gente, com a paleta Carnival da Be Perfect, que custa mais ou menos uns R$400,00. E eu quero que você comente agora, gente, agora, aqui embaixo, qual lado você acha que eu fiz com a Ludurana e qual lado você acha que eu fiz com a Carnival. Se foi o lado direito ou se foi o lado esquerdo. Deixa aqui nos comentários, não vale passar pra frente, hein? Olha agora e me fala o que vocês acham. Eu realmente fiquei muito surpresa. Espero muito que vocês gostem do vídeo, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês já testaram a paleta da Ludurana ou se vocês já testaram a paleta Carnival, que eu quero muito saber. Tá certo? Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá começar, gente, que eu estou super ansiosa pra fazer essa comparação. Então, gente, eu vou mostrando pra vocês as cores que eu estou usando na paleta da Ludurana e também na Carnival, tá? Eu vou tirar o acumuladinho aqui, ó, do meu corretivo. O iluminador que eu estou usando é da Carnival também, tá? É da própria paletinha. Então, do lado direito eu vou usar a Ludurana e do lado esquerdo eu vou usar a Carnival, tá? Do lado da Carnival eu vou começar com esse tom de amarelo aqui, ó, que ele é um amarelão. E do lado da Ludurana, gente, eu vou usar o mesmo amarelo, só que o amarelo daqui ele é um pouquinho mais claro, tá? Eu vou aproximando as sombras conforme eu for achando que parece. Então eu vou começar aqui com a amarela. Vou dar um zoom. Vou começar com o amarelo aqui, ó. Um fundinho, sabe? Eu não quero deixar... Essa maquiagem é colorida, mas a gente precisa fazer toda aquela transição. Então, ó, estou vindo... Essa cor ela nem vai aparecer muito, tá, gente? Eu vou levando um pouquinho pra fora. Então eu vou deixar pra dar as minhas considerações no final, tá? Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E aí eu vou esfumando. Mas vão pensando aí, tirando as suas próprias conclusões, pra depois vocês verem se bateu com as minhas. Até que no olho eu achei que ficou bem parecido a cor. Na paleta eu acho que tá um pouco diferente, mas no olho eu achei bem parecido. Agora eu vou vir com esse tom aqui, ó. Esse aqui, ó, esse vermelhão aqui. O tom chama Infurno, gente. Vou pegar um pouquinho dele. É um vermelhão, tá? Vou colocar aqui do lado da carne, vou. E aí, gente? O que eu vou fazer? Como eu não tenho pincel pra tudo isso de cor, eu vou limpando, tá? E vou usando o mesmo. Aí eu vou usar essa cor aqui, ó, que é a LIT, tá? Que é um laranjão. É aquele laranjão bem neon aí que é lindo. E aí eu vou colocar aqui na transição, ó. Porque cor a gente tem que ir, voltar, esfumar, pegar mais. Aí vou virar o pincel do outro ladinho, vou pegar mais um pouquinho do amarelo. O certo mesmo é você ter um pincel pra cada cor, tá? Mas, gente, não tenho aqui agora que haja pincel. Então, vou voltar com um pouquinho do amarelo. Tô limpando o pincel e pegando a outra cor. Aí eu vim com esse pincel da Ico, gente, que é o 80.030. Que ele é um pincel mais fofinho, sabe? E ele é limpo, então eu vou usar dos dois lados. Só pra dar acabamento nesse alongado aqui, pra não deixar marcar. Aí eu vou vir com a palestra da Ludurana, com esse tom aqui, ó. Que é o mais parecido com o que eu usei desse lado, que é o vermelho, né? Deixa eu pegar outro pincel aqui. Os meus pincel com toquinho, gente, eu uso tudo. Vocês acreditam? Tá sujo de azul aqui, tá tudo... Eu não tenho outro. Eu vou limpar bem, ó, o pincel que eu usei, o vermelho desse lado. Eu tô limpando bem. E vou pegar o vermelho aqui. Vou limpar o pincelzinho do amarelo e vou pegar o laranjão, que é esse aqui, ó. Que eu amo, inclusive, uso muito. Acho que é a sombra que eu mais uso dessa paleta. E vou colocar ela aqui, ó, na transição pro amarelo. Quando a gente vai esfumando o vermelho junto com o amarelo, ele já cria um laranjinha, né? Só que eu vou reforçar esse laranja. E aí eu vou voltar com o amarelo, pra dar acabamento nisso tudo. Tem que ter bastante paciência, gente. E a mão bem levinha. Aqui eu tô fazendo os movimentinhos circulares. Porque eu já tô trabalhando com a cor mais clara. Então eu não preciso me preocupar em subir muito, porque é a cor mais clara. Aí, gente, eu vou vir com esse tom aqui, ó. Que é um roxinho, tá? Esse é o da Ludurana, gente. E vou começar a colocar ele aqui embaixo. Aí eu vou vir com o tom mais vermelho que eu usei de novo. O mordinho dele aqui. E aí eu vou vir, gente, pra esse tom aqui, ó. Que é um tom mais roxo, tá vendo? Ele não é exatamente igual, tá? Mas é o mais parecido que tem. Porque o outro roxo que tem aqui, ele é muito roxão. E aí não tem nada a ver com a paleta da Ludurana. Eu já vi muitos comentários de muitas pessoas falando que não conseguem trabalhar com a Ludurana, gente. Eu não sei, eu não entendo muito o porquê. Porque comigo ela é uma paleta que dá super certo. Lógico que eu tenho que saber trabalhar com ela, né? Então eu não vou ficar esfregando muito. Eu vou trabalhar mais em batidinhas. Estou voltando um pouquinho, gente, com o vermelho, tá? Eu vou esfumar mais em batidinhas. Vou reforçando a sombra. Isso é muito importante. Porque trabalhar, gente, com sombra colorida não é a mesma coisa de trabalhar com marrom. Com marrom, às vezes a gente joga ele ali e ele já tá ótimo. A sombra colorida, não. Você tem que voltar... Tem vezes que eu faço o degradê de baixo pra cima. Depois eu volto de cima pra baixo fazendo todo o degradê de novo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Tem que ter a paciência pra trabalhar. Porque às vezes a gente acha que a sombra que é ruim e às vezes não é. A gente não tá tendo paciência pra poder esfumar essa sombra, tá? Isso acontece muito quando a gente trabalha com sombra colorida. Porque a sombra colorida, ela exige um pouquinho mais de habilidade, tá? E aqui eu só tô intensificando. Eu tô fazendo tudo de novo. Assim como eu já fiz do lado ali da Nudurana pra gente ter um acabamento bonito. E ser justa também com a paleta, né, gente? Porque se eu não pigmentar muito ela, ela jamais vai chegar nesse nível de pigmentação, entendeu? Então a gente tem que ter a paciência pra poder esfumar. Vou vir com aquele pincel limpinho, ó. E vou dar uma esfumadinha aqui. Aí, meus amores, eu vou vir com a paleta da Nudurana de novo. E vou usar esse tom aqui, ó. Que é um azul mais escuro. Tipo um azul marinho. Eu nunca usei essa sombra dessa paleta, gente. Primeira vez que eu tô usando hoje. Cada cor que eu coloco aqui, eu tenho que voltar um pouquinho com as outras. Limpo mais um pouquinho o pincel e volto com o amarelo. E vou usar, gente, esse azul aqui, ó. É o azul marinho. E o legal, gente, do colorido é porque cada sombra que você coloca e vai esfumando, você vai criando outro tom. Então isso é muito legal porque você vai criando cores novas, né? Aí o que eu vou fazer? Vou voltar um pouquinho com aquele tom mais roxinho. Pra fazer o degradê aqui. Vou voltar um pouquinho com o laranja. Aí, gente, eu vou voltar agora um pouquinho com o roxo. Esse roxo aqui. E vou colocar, ó, ele bem aqui do ladinho. Eu tô usando um lado do pincel aqui, o outro lado eu vou usar do outro lado. Vou limpar bem o pincel. Vou limpar bem o pincel e vou usar o outro lado. E vou pegar a sombra roxa da carnival que eu já mostrei pra vocês. Parece que aqui, gente, ó, não sei se vocês conseguem ver, abriu um buraquinho na nudurana, tá? Eu vou voltar um pouquinho com a sombra. Pra eu tentar corrigir isso aqui. Agora eu vou vir, gente, com o laranjão, tá? Que é aquele laranjão bem neon. Eu vou vir aqui do lado. Vou limpar bem o pincel, limpar bem, limpar bem. E vou vir com o laranja da nudurana. Muita dificuldade aqui, ó, nessa transição. Coisa que aqui eu não senti. Eu tô achando que a sombra da nudurana tá abrindo e não tá fazendo degradê direitinho. Eu vou voltar um pouquinho com o azul aqui. Depois eu vou voltar um pouquinho com o roxinho. Aí, gente, essa paleta da nudurana não tem nenhuma cor clarinha. Eu vou usar a sombra branquinha aqui, ó, da carnival, pra selar só o meu cantinho. Porque essa sombra da nudurana não tem. Mas aí você pode usar um pó, você pode usar o que você quiser, tá, gente? Isso aqui, ó, é só pra não ficar sem selar esse cantinho daqui. E vou vir com o iluminador da 3, que é um iluminador de rosto, que eu amo mais douradinho. Até o meinho do laranja, mais ou menos. E subindo aqui na sobrancelha. No arco aqui também. Na sobrancelha. Ele é lindo esse iluminador, ele é baratinho. E aí, gente, eu vou colocar um brilho, tá? A colinha que eu vou usar, gente, é essa daqui da Roche Makeup. O nome é Glitter Glue, tá, gente? Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Vou espalhar com o meu dedinho mesmo e eu vou colocar um brilho bem bonito. Mas depois eu vou falar pra vocês a minha opinião sincera do que eu achei, tá? Tô vindo aqui com o dedinho, gente. Bem fácil mesmo, tá? E aí, com o pincelzinho de esfumar, eu vou vir com o Glitter Ico 15. Esse glitterzinho da Ico, gente, ele é lindo. Gente, tô esquecendo tudo. Hoje eu tô péssima. Socorro, gente. Ó, antes de eu esfumar esse azul que eu comecei, eu vou usar esse batom da Letícia de Paula. Com a T-Blogs, que hoje é a TV Make. E ela não tem mais a coleção, mas é um batom escuro, gente. Tipo, ó a cor dele, ó. Tipo um marrom bem escuro, sabe? Ele é lindo. E eu vou usar ele porque eu quero fazer um fundo aqui. Tá? E vou limpar o pincel e do outro lado eu vou colocar o azul. Vou limpar o pincel e vou pegar o laranjão, ó. Tô pegando da Ludurana, tá? E aí, gente, só na beiradinha, do lado da Carnival. Vou vim com o amarelo. Tá grosso e sumado embaixo, tá? Porque é uma maquiagem mais coloridona e tal. Mas se você não é muito ousado, você pode fazer mais suave. E vou vir com o amarelão da Ludurana. E agora bastante máscara embaixo. De novo, pegar o batom. Aí eu vou vim com um pouquinho do iluminador. Vou iluminar o cantinho. E é isso, gente. Agora eu vou colocar os cílios. Vou fazer a sobrancelha e já volto. Pronto, gente. Cílio colado, sobrancelha feita. Não repara no cílio que ele tá meio velhinho, gente. Mas essa é a última vez que eu vou usar ele. Que eu amo muito. Ele é da Miss Friend. Ele é maravilhoso. O batom que eu vou usar vai ser o Carol. Da linha Bruna Tavares. Que eu amo. O batom que eu vou usar ele. Então vamos para as considerações finais. O que eu achei de cada lado. Gente, pra ser bem sincera com vocês. Se eu estivesse na rua e alguém me perguntasse qual lado que é. Eu não ia saber dizer. Porque realmente eu achei muito parecido. O que eu vi de mais diferença. Foi na questão da facilidade de trabalhar. Eu acho que a Ludurana. Ela construiu bem aqui o côncavo e tudo mais. Só que na hora de fazer o degradê na frente. Na pálpebra deu uma manchada, gente. Porque a sombra da Ludurana. O que eu sinto é que ela é muito seca. Sabe? Então ela não costuma construir muito na pálpebra. No côncavo eu consegui construir normalmente. Eu achei que foi um resultado maravilhoso. Tanto do lado da carnival. Tanto do lado da Ludurana. O que eu achei de diferença mesmo. É que eu achei a sombra da Ludurana um pouco mais seca. Um pouco mais esfarelenta. Tanto que durante o vídeo. Se vocês repararem. Caiu um pouquinho mais aqui do que desse lado. E a técnica foi a mesma. Tudo foi o mesmo. Então eu acho que a sombra da Ludurana. Ela é um pouco mais seca. E um pouco mais esfarelenta. E por isso na pálpebra. Ela não construiu no degradê opaco. Eu quis fazer o degradê opaco. Justamente por causa disso. Para eu conseguir ver como que ela ia se comportar. Em relação a carnival. Gente. Eu posso fazer um vídeo mais explicativo dela. Mostrando as cores e fazendo outra maquiagem. Se vocês quiserem. Porque ela é uma paleta maravilhosa. Gente. Eu acho que vale o investimento. Eu até comentei no meu stories. Esses dias. Que eu acho que ela é uma paleta muito completa. Porque ela tem colorido. Tem marrom. No último sábado eu atendi. E eu praticamente usei só ela. Ela tem um iluminador. Esse iluminador que eu estou. Tá na paleta. Apesar dela ser grande. Dá para você levar ela. Então é uma paleta muito completa. Isso que eu sinto falta um pouquinho na Ludurana. Porque aqui na Ludurana. A gente só tem tons coloridos. Não tem tom branquinho. Não tem um tom para iluminar. Então eu acho que ela é uma paleta. Que você não consegue fazer uma maquiagem só com ela. Tá. Já a carnival. Ela já é diferente. Porque ela tem um tom clarinho. Tem um tom iluminador. Então você consegue fazer uma maquiagem. Usando só essa paleta. Mas no geral. Eu achei a Ludurana muito boa. Eu já comentei com vocês aqui. Eu recebi alguns comentários. Algumas vezes. De que ela abre. E sim gente. Eu senti que ela abriu um pouquinho. A minha mais escura. Que eu já fiz a senha dela aqui no canal. Eu não acho que ela abre tanto. Mas gente. Em sombra colorida. É meio comum isso acontecer. Então eu achei que na hora do azul ali. Ela deu uma... Ela abriu um pouquinho. Sabe? Coisa que não acontece. Na carnival gente. Eu já testei ela. Eu já fiz maquiagem com ela. E assim. Independente da quantidade de sombra que você use. Ela não abre gente. Se você trabalha direitinho. Ela não abre. O que eu acho de diferença mesmo. Entre a Ludurana e a Carnival. Além do preço. E a textura da sombra. Eu acho a Carnival um pouco mais macia. É a questão disso. Porque ela não abre. Entendeu? A Ludurana. Ela abriu um pouquinho. Só que gente. Por 40 a 50 reais. Eu acho que super compensa. Se você gosta de maquiagem colorida. Ou se você é maquiador. E não tem condição de investir em uma paleta um pouco mais cara. Eu acho sim. Que é essa paleta aqui. Eu já falei dela aqui no canal. Mas dessa versão em específico. Eu acho que compensa muito gente. Porque. Pra você fazer maquiagem de Instagram. Pra você divulgar o seu trabalho. Ela é muito boa. Basta você saber trabalhar com o colorido. Porque muitas vezes a gente acha que o produto não é bom. Mas é porque a gente não tá sabendo. Trabalhar com ele. Então no colorido. Na sombra colorida gente. A técnica é diferente. Tem que vir e voltar várias vezes. Na mesma sombra. Então eu acho que é mais por esse lado. Eu acho que as duas compensam. As duas foram maravilhosas. Não tem um lado gente. Sinceramente. Eu vou até pegar o espelho. Eu vou olhar de perto. Porque não tem um lado. Que eu acho que ficou pior que o outro. Eu acho que a diferença tá mais na hora da execução mesmo. Porque no resultado final gente. Eu vou dizer pra vocês que tá muito parecido. Tá. Tá muito parecido mesmo. Eu a olho nu assim. Se eu não soubesse gente. Eu não ia conseguir dizer pra vocês. Qual foi a paleta. Tá. Então eu acho que no final das contas. Ficou um olho bem assim. Igual. Eu sairia na rua. Entendeu. Pra você ter noção. Eu sairia na rua assim. Porque realmente não dá pra ver a diferença. Não é uma coisa que. Nossa. Ficou um olho assim. O outro não. Então eu acho que compensou muito. A Carnival. Porque eu sou maquiadora. Porque eu preciso. É um investimento. É o meu trabalho. Mas também. A Ludurana gente. Então eu indico sim pra vocês. Eu acho que. É uma paleta que vale o investimento. Tanto a Carnival. E se você não tem condição de comprar uma Carnival. Compre a da Ludurana. Porque se você souber trabalhar direitinho. Tiver paciência. Você vai conseguir um resultado bom gente. Então é isso. Eu espero muito que eu tenha conseguido. Esclarecer as dúvidas de vocês. Mostrar realmente a comparação. Me conta aqui nos comentários. Se você tem essa paleta da Carnival. Ou se você tem a Ludurana gente. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. As vezes o que dá certo pra mim. Não dá certo pra você. E isso é normal gente. Cada pele é uma pele. Cada pessoa é uma pessoa. Cada mão é uma mão. As vezes tem a mão mais pesada. As vezes tem a mão mais leve. Isso também altera. Mas em geral. Comigo. Eu achei a performance das duas muito boa. E levando em consideração também gente. Que uma paleta. De 400 reais. Ela tem muito mais investimento. Em questão da formulação. Das sombras e tudo mais. Eu senti muita diferença no azul. Porque eu achei que o azul da Carnival. Ele realmente solta mais. E o da Ludurana. Ele é mais seco. Bem seco. Tem algumas sombras da Ludurana. Que são bem secas. Mais do que as outras. Não tem como a gente querer comparar. Uma paleta super barata. Com uma paleta super cara. Importada. Enfim. Que tem uma qualidade bem melhor. Realmente tá. A Carnival gente. Ela tem uma qualidade melhor. Só que dá sim. Pra você trabalhar com a Ludurana. Tranquilamente. Como vocês viram no vídeo tá. Espero que eu tenha conseguido explicar aí. Pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixa aqui nos comentários. Porque eu vou tá lendo. E respondendo tudo pra vocês. E também gente. Esqueci de falar no começo do vídeo. Mas eu tô merecendo um like. Então deixa o seu like aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. E é isso aí gente. Se você é novo também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.